Bares e restaurantes, a partir de hoje, então, o decreto já vale a partir de hoje, até uma hora da manhã. E academias começando às cinco horas da manhã, para aqueles que fazem a opção por levantar um pouquinho mais cedo para praticar seus exercícios físicos, poderem já, a partir das cinco horas da manhã, se exercitarem. Agora, com relação aos condomínios, verticais, horizontais, o que muda também dentro dos condomínios? Seguindo o agendamento, cada um vai fazer o seu agendamento junto à administração condominial. Respeitando todos os protocolos sanitários, respeitando todas as regras sanitárias, poderão utilizar da piscina, das áreas comuns do condomínio, não todas, não está liberado ainda para fazer festas, grandes aglomerações, mas com os protocolos, vamos flexibilizando à medida que os números epidemiológicos vão nos permitindo fazer isso. As instituições de ensino particulares também já podem voltar. Como é que fica essa questão das escolas e faculdades? Elas continuam da mesma maneira que estavam, elas já estavam liberadas para funcionar, seguindo o distanciamento de 2,25 metros quadrados por pessoa, por aluno. Então, segue da mesma maneira como já estava ocorrendo até então. Agora, um detalhe do decreto, secretário, que chama a atenção é com relação aos eventos, que ficou autorizado, então, o acontecimento de eventos corporativos. O que que são esses eventos? Ainda depende de uma nota da Secretaria de Saúde. Que nota é essa? O que que se espera com relação a esses eventos que são chamados de eventos corporativos? Eventos corporativos justamente são aqueles voltados a negócios, os eventos, o turismo de negócios. Não são festas, não são aglomerações, não tem música. São eventos que acontecem aí em salas corporativas, em salas que permitem aos administradores do evento seguirem todos os protocolos de distanciamento, álcool gel, aferição de temperatura, para que possamos sempre resguardar a saúde das pessoas. Agora, depende dessa nota da Secretaria de Saúde, que ainda deve ser publicada. A nota técnica da Secretaria de Saúde será divulgada amplamente, para que todos consigam, seguindo as regras, fazerem os seus eventos. Agora, outra coisa que é interessante a gente ressaltar aqui é o funcionamento do comércio chamado não essencial. Aos finais de semana, o que que muda ou o que que foi acrescentado? Aos finais de semana, a única alteração é o horário justamente dos bares e restaurantes. O resto continua como está, bares e restaurantes até uma hora da manhã agora, e uma outra alteração foram permitidas também, música ao vivo, até quatro músicos, seguindo o distanciamento, ou seja, aquele empresário que quiser colocar quatro músicos, terá que ter um palco aí de nove metros quadrados, e salientando, seguindo todos os protocolos sanitários vigentes. Mariana, tem uma pergunta, Mariana? Natália, eu queria que o secretário explicasse para nós, em relação às feiras e às faculdades, o que que muda? Ela está perguntando das feiras e das faculdades, você meio que falou alguma coisa, como é que fica a questão das feiras e faculdades? Continua o que já estava acontecendo? Muda alguma coisa? Não muda nada, Mariana. Feira continua da mesma forma, faculdades e escolas continuam da mesma forma, seguindo os protocolos e os horários pré-determinados continuam da mesma forma. E a gente estava conversando aqui antes da entrada, realmente é muito puxado para vocês, toda vez de 14 em 14 dias, mexer nesse decreto, mas tudo é levado em consideração, né, secretário? Esses dados relacionados à ocupação de leitos e UTIs, tudo isso é observado para que favoreça, claro, a população dentro do que é seguro, né? Pois é, Natália. Tudo, quando o prefeito Rogério Cruz faz a determinação por flexibilizar um pouquinho mais, ele está com a segurança dos números todos. São os números de leitos ocupados de UTI, números de enfermaria, são os números da taxa de infecção atual e isso, como eu já disse diversas vezes, é aferido de forma horária. Todo o tempo nós estamos vendo os números e, obviamente, sem descuidar das regras sanitárias, com o apoio do setor produtivo e aí destaco mais uma vez, tem sido muito parceiro das ações da prefeitura e seguindo todas as regras sanitárias, com pequeníssimas pessoas que insistem em fugir da regra. Nós estamos conseguindo, sim, avançar e com fé em Deus, já já nós estaremos livres dessa pandemia e voltando aí ao novo normal, como dizem.